Pense com liberdade para sonhar, paixão por agir e coragem para evoluir. Crie inteligência local usando conhecimento global. Acredite. Acreditar foi o que a IBM fez quando em 1917 instalou no Brasil seu primeiro escritório fora dos Estados Unidos. Ao longo de quase um século de presença no país, a IBM transformou completamente seu modelo de negócio, acompanhando e muitas vezes orientando as mudanças e avanços da indústria. De uma empresa de máquinas, a mais completa companhia de tecnologia de informação, integrando hardware, software e serviços. Com o Centro de Exportação de Serviços, a IBM Brasil rompeu fronteiras. Localizado em Hortolândia, é um dos maiores da empresa no mundo, provendo serviços para clientes de diversos países. Milhares de colaboradores no país vivem de forma intensa os valores de uma empresa pioneira em igualdade de direitos e benefícios sociais. Pessoas que sabem que fazem a diferença e trabalham para que todos tenham acesso ao desenvolvimento gerado pela tecnologia. Inovação é a marca da IBM, que há quase um século traz transformações que mudam toda a sociedade. Através de soluções inovadoras em tecnologia da informação, a IBM está pronta para abraçar a oportunidade única que temos hoje de transformar a maneira como o mundo funciona, de colaborar para um planeta mais inteligente. IBM. Inovação para o mundo mais inteligente. IBM. Inovação para o mundo mais inteligente.